Especialmente nesse período de Olimpíadas, a gente está vivendo, muita gente acompanhando, as pessoas ficam mais inclinadas a praticar pelo menos algum tipo de atividade física. No Brasil, a corrida de rua está entre as mais populares, é a preferida. Mas antes de sair às pressas, correndo por aí, preciso buscar orientação especializada, viu? Rafael é educador físico e conta que tem notado interesse maior pela prática da corrida de rua. O esporte é mais acessível que outras modalidades e pode ser praticado por qualquer pessoa. Mesmo assim, ele alerta quem deseja iniciar a prática esportiva a procurar um médico e se certificar de que esteja em boas condições de saúde. A gente pede para procurar dois profissionais, que é um médico especializado no sistema cardiorrespiratório e um fisioterapeuta, às vezes, para ver se ela está liberada no sentido muscoesquelético para fazer atividade física. O segundo passo é criar uma rotina de treinos individualizada, respeitando os limites de quem vai praticar. Tem que entender o momento dela. Então, por exemplo, assim, ela está muito descondicionada, o músculo está muito fraco. Então, ela tem que fazer um reforço muscular, ela tem que, às vezes, fazer uma caminhada antes para o corpo se adaptar. Então, tem vários públicos, né? Tem a idade, tem a pessoa que está com sobrepeso, tem a pessoa que realmente não tem massa muscular adequada para proteger a articulação. Então, não existe uma restrição, mas existem estratégias diferentes. Por isso que é importante procurar um orientador, que é um profissional de educação física, porque ele vai condicionar volume, intensidade, dias a semana, conforme cada indivíduo. Daniele seguiu todos esses passos. Ela pratica corrida há dois anos. A cardiologista deixou o sedentarismo de lado e já chegou a disputar provas oficiais. Eu comecei a treinar em julho, em setembro eu corri 5 quilômetros, em janeiro eu já estava correndo 10 quilômetros, e aí, mais ou menos um ano depois, em maio do ano seguinte, eu já corri uma meia maratona, 21 quilômetros. Então, eu fui melhorando, progredindo. Como é profissional de saúde, ela sabe da importância de praticar atividade física, mas com responsabilidade. Depois da avaliação do cardiologista, claro, eu procurei uma assessoria, um educador físico especializado para organizar a planilha, para organizar como que tem que ser essa progressão, que a gente não pode fazer de uma hora para a outra. Esta cardiologista explica que o check-up antes de iniciar qualquer prática esportiva é importante, em qualquer idade, mas se torna indispensável a partir dos 40 anos. A gente conversa com o paciente, vê os fatores de risco desse paciente e as habilidades de cada um. Pressão durante o esforço, frequência cardíaca durante o esforço, se o coração está estruturalmente normal, avaliado por um ecocardiograma, um eletrocardiograma, tudo isso a gente junta e faz uma avaliação. A especialista ressalta que o objetivo não é dizer se o paciente pode ou não se exercitar, mas com qual intensidade ele deve desenvolver o esporte. Afinal, a atividade física feita corretamente é uma importante aliada para uma vida saudável. Atividade física é tratamento, atividade física é prevenção, atividade física é mobilidade, atividade física é função cognitiva. A gente fazendo atividade física, a gente se preserva, a gente tem uma melhor qualidade de vida e a gente tem uma maior quantidade de anos vividos. Sem contar alegria, né?